E aí galera, Toy Gamer mais uma vez na área, vamos aí de PC Gamer novo, PC Gamer 2.0 depois de coisa de 6 anos de canal com o mesmo PC, já estávamos enfrentando algumas dificuldades então agora tem PC novo para vocês, depois vou botar na descrição tudo que tem dele para vocês terem noção de como é que está potente esse jogo, está rodando os jogos da atualidade com sobra agora galera, agora o que está limitando a gente aí é só a placa de vídeo, mas está top demais esse PC olha só o tronha de Liberty no talo galera, no talo aí, tudo indo ultra, 77, em algum lugar ainda bate até 100 FPS temperatura aí da placa de vídeo batendo coisa de 78 graus, 99% de uso, olha o uso do processador galera não está usando nem 50% da capacidade da criança, olha o gabinetizão Redragon com as forças de Broly ali 10 horas de montagem galera, 10 horas de montagem, foi muito confuso aqui para fazer, a mesa quebrou no meio do caminho o computador está literalmente pesado, pesado pesado, mas está top demais, gostei muito aí do resultado ficou até melhor do que eu pensava, eu já pensava justo nesse ambiente aí né, black com os RGB controláveis né, bonitinho infinito, infinito né, que chama top demais, gostei muito da configuração e é isso aí galera, agora nos resta é gravar né, gravar e gravar, tem muitas mudanças aí para fazer no canal vai rolar novos jogos aí, já que agora a gente tem potência suficiente para estar gravando né, então vai rodar novos jogos aí no canal também para vocês, então vamos que vamos, agora é só trabalhar valeu, 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 é nóis, se inscreve no canal, deixa o like porque está tenso meu irmão, foi muito gasto valeu, 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 valeu